Um operário de obra de 48 anos morreu após a laje de um galpão cair sobre ele em uma construção na rua Cuiabá, no bairro Prado, região oeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na manhã de hoje e, além da vítima fatal, outro trabalhador também ficou ferido. E o corpo de bombeiros informou que o acidente ocorreu por volta de 9 horas da manhã. Os dois operários trabalhavam em um andame de aproximadamente 1,5m. No momento da queda da laje, eles estavam realizando a supressão da estrutura. E o tenente do corpo de bombeiros, Thiago Isaac Andrade, atendeu a ocorrência e deu detalhes do acidente. Então, vamos ouvi-lo. Então, logo foi realizado o acionamento, as equipes deslocaram rapidamente para o local. Quando da chegada das guarnições, prontamente fomos informados pelas equipes do SAMU e da Unimed que se faziam presentes no local, fomos informados que, infelizmente, a vítima havia falecido. O óbito foi constatado pela médica do SAMU e, diante desse cenário, passamos a aguardar a chegada da equipe de perícia, da Polícia Civil. E, tão logo esta se fez presente, nós aguardamos os trâmites desenvolvidos pelo órgão referido. E, demos início, então, a retirada da vítima dos escombros. Aí, gente, o corpo do trabalhador foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de BH e a Polícia Civil irá investigar o ocorrido.